Tá se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu que tiro a vida Me determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço, quem é o homem pra pôr o ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue suas lágrimas, é tudo passageiro Você precisa confiar e descansar Descansa, quem te prometeu garante Descansa, esse mal não é pra morte Descansa, sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa descansar Sou eu quem dou a vida, sou eu que tiro a vida Me determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço, quem é o homem pra pôr o ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue suas lágrimas, é tudo passageiro Você precisa confiar Descansa, descansa Descansa, quem te prometeu garante Descansa, esse mal não é pra morte Descansa, sou eu quem estou tocando agora Descansa, quem te prometeu garante Já tenho a tua vitória Só precisa descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou, antes de tudo eu sou Eu sou, antes de tudo eu sou Antes de tudo eu sou Descansa, quem te prometeu garante Descansa 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 Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa descansar Descansa Descansa, quem te prometeu garantir Esse mal não é pra o morte Descansa, sou eu quem estou torcendo agora Já tenho a tua vitória Só precisa descansar Só precisa descansar